Eu queria saber agora se rolou uma preocupação sua, artística, assim, porque teve aquele lance de, tipo assim, pô, Matuê, aconteceu, todo mundo começou a consumir muito, eu lembro de tá no meio dessas pessoas, de tá consumindo muito, 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 muito. E aí, mano, eu lembro, eu acho que é banco, eu acho que é banco, que você aparece totalmente diferente. Tipo assim, você já, não sei se é banco, mas eu lembro que teve alguma coisa que você já não tava mais com aquele cabelão, você já não tava tão mais magro. Foi morte do autotune e depois banco. Isso, mas eu sinto... E aí você vê uma diferença muito grande do que aconteceu na 30, nesses dois lançamentos. Qual foi a sua preocupação? Tanto estético, porque eu vejo que você chegou diferente, você apareceu diferente. Sim. E artístico, mano, porque você, tipo, parece que, mano, parece que aquilo ali foi só um... você tava dentro de um casulo, tá ligado? Tipo, agora me viram, agora você saiu, tá ligado? Entendi. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, entendi. Como se você estivesse maturando, tá ligado? Mano, então, eu comecei a fazer vários shows, né? Tem um show que é importante eu citar também, logo depois da Fundição Progresso, a gente voltou de vão pra São Paulo e fomos fazer um show na Delury, que era uma balada que tinha... Não lembro se era na Zona Norte. Zona Norte. Delury, se eu não me engano, é até envolvido com o GR6, pá. É, já fala pra... E aí, era uma... tipo, devia ter 150 pessoas no rolê, mas estavam vários manos importantes ali naquele dia, tá ligado? Tinha vários manos que iam se tornar a pilar do trap, tipo, o Rafa tava lá naquele dia, tá ligado? E veio o Kevin, veio, se eu não me engano, o Wiggy, o PH, veio vários manos. Zona Norte, certeza. Léo da Baixada. Zona Norte. Zona Norte. Tá ligado? Vários manos. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o funk de SP, assim, em pessoa, tá ligado? De conhecer os manos. E, mano, fiquei em choque. Nós fumamos vários baseados no camarim depois. O show foi doideira, quase quebramos o palco. Tipo, o palco, mano, era minúsculo, era tipo um triângulo, assim, e tinha 15 negros em cima, o palco fazendo assim, ó. Tá ligado? Mas foi foda. Foi foda. E tem um vídeo. Que chave. Na internet desse dia. Foi sinistro, mano. É... Depois disso, eu fiz vários shows. Vários, vários shows e fui levantando capital. Quanto que era o seu cachê nessa época? Só pra gente pegar uma... Ter uma noção... Ah, aquele cachê... Dois mil contos, mil contos. Cachezinho de giro, né? Quinhentos reais. É, devia ser dois contos. Só pra giro. Mil e quinhentos contos. Mil e quinhentos contos. Pronto. Isso tava... Porra. Mano, se eu fizesse três shows, eu já tirava mais do que o inglês. E cantando, né? Que você gosta. Você gosta pra caramba. Cantando, fazendo o que eu gosto. Isso pra mim já era doido, tá ligado? Tá, mano. Tanto que não muito tempo depois, eu recebi o e-mail do pessoal do inglês, porque eu tava começando a fazer show de fato, e os caras falando assim, ó, mano, tchau. Tá ligado? E eu lembro que eu tava com um parceiro meu, um dos meus melhores amigos, o Wesley. E eu olhei pra ele, enquanto eu olhava e meio assim, falei assim, irmão, fui demitido. Aí ele olhou pra mim, tipo, sorrindo, tá ligado? Que da hora! Chegou o momento. É, tipo, sorrindo. E eu tava, tipo, preocupadaço, né? Mas ele falou assim, mano, agora é a hora de ver mesmo se é a música, tá ligado? Cara! Agora tu vai ter que se provar na música, mano. Só que ele acreditava demais em mim. Entendeu? Acredita demais em mim. Então, tipo, ele... Te passou uma confiança também. É, porra, com certeza, mano. E aí, o que que acontece? Continuei fazendo show, a gente levantou o capital, foi a primeira vez que a gente queria executar a nossa visão de verdade. Entendeu? A gente não tinha ainda executado as nossas ideias, porque não tinha... Recurso. Não tinha recurso. Simplesmente, mano. Tava fazendo o que dava pra ser feito. Exato. Tava fazendo o que dava pra ser feito. É... Tinha grana pra investir no clipe que a gente queria do jeito que a gente queria. E aí, a ideia veio de matar o Matuê anterior e criar o novo Matuê. Ah, então é por isso agora? Caralho. Entendeu, irmão? Precisei de... Cara, precisei de duas horas pra entender, mano. Entendi, mano. Então você ressurge ali. Ressurge o novo Matuê. É outro cara. E realmente era aquilo mesmo. Isso é uma estratégia muito boa, mano. Funcionou de cara. Mano, foi bom, mas foi ruim. Porque, tipo assim... Que nem eu falei. Eu fazia tudo isso e não falava pra minha família. Eu simplesmente tava fazendo o corre, tá ligado? Você deixou tua mãe achar que você tinha morrido. Eu não achei que ela fosse saber, mano. Tá entendendo? Eu não achei que a ideia nem fosse chegar nela. Minha mãe deve estar me assistindo, mano. A mãe vê. Mãe, se você estiver assistindo, pode mandar um oi aqui, ó. Com certeza vai chegar. Achei que não ia nem chegar nela. Então, tipo assim... Mano, meu pai e minha mãe me ligaram desesperado. Aquela cena da balada lá. É. Mentira o caralho. Exato. Exatamente. Que foi o marketing que a gente gerou naquele dia lá. Tipo, a gente gravou um vídeo amador de uma cena real que ia estar no clipe. Entendeu? Que é o Matuê antigo matando... É. Matuê novo matando o Matuê antigo. Entendeu? Caralho. Caralho. E vazou e virou uma parada que vocês imaginavam. Como que foi? Saiu do controle? Mano, saiu totalmente do controle. Mano, meu Deus. A gente queria, tipo, segurar a parada uns dias e não dava. Que a parada, tipo, espalhou que nem... Notícia ruim. Que nem fogueira. Notícia ruim, né? E qual que foi a resolução? O que vocês pensaram na hora? Mano, e era no Natal, tipo assim. Não, e os fãs realmente... Foi foda. Aí, ó. Tá vendo, mano? Aqui, caralho. A mãe, oi? Ah, mentira. Que ela assistiu assim. Que isso? Me larga, mané. Que isso, Patrícia? Vai, Patrícia. Tá vendo tudo? Tá de olho, hein, mano? Tá de olho, mano. Tá de olho. Caralho, da dica. Mano, então... Caralho, muito louco. Essa foi a estratégia. E, pô, cara, legal você falando isso que vocês estavam pensando nesse momento. Mas, nesse momento, eu já tava te vendo como um artista já... Pré-estabelecido. É, mano. Mas a gente ainda tinha muito o que provar, mano. Muito. Assim, pelo menos, considerando os objetivos que a gente tinha, a gente tava, tipo, super distante.